O quanto você está disponível e disposto de receber do universo, da Terra, das outras pessoas, de outras cidades. Quando você viaja e você visita um parque assim lindo, você puxa energia, você tira o sapato, você entra de cabeça. Às vezes, ao seu lado, da sua casa, tem um parque, tem uma praia, tem uma terra que você poderia tirar a sandália, o sapato, e colocar os pés na Terra, e puxar a Terra, te harmonizar, te aterrar. Muitas vezes a gente está muito etéreo, sabe assim muito lá no mundo de meu Deus? E de repente aqui na Terra a gente precisa fazer outras coisas, né? Como, por exemplo, transmutar essa energia. E o que mais é possível que você ainda não considerou, que se você considerasse, faria total diferença. Vem com a gente! E aí Obrigado.